Seguirá, é um toque. É não, é isso que é isso. É de Alice que está fazendo. Mas foi ele que está fazendo. Se a cara, É de Alice que está fazendo. 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 Minha chaveira, minha chaveira, minha chaveira Minha chaveira Minha chaveira Minha chaveira Amém. 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 Dali se já do mundo! Romane, pagava pande escutinho. Panda pó que las notificas de lo que a corondia. Dali se já do mundo! Ei! Amém. 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 Amém.